Eu E o nosso amor Te verão Para sempre Voltar-me Quero assim Te espero Só quero Amar-te aqui Para já assim Tocar-te Sentir-te E eu E eu E eu E eu Eu não sei O que farai Tu E eu Eu não sei Por favor, que eu não quero estar tão longe de ti Eu sei, que antes do acabo, desde o dia que eu to posto Mas sei, que o nosso amor viverá para você Mas sei, que antes do acabo, desde o dia que eu to posto Mas sei, que antes do acabo, desde o dia que eu to posto Mas sei, que antes do acabo, desde o dia que eu to posto Mas sei, que antes do acabo, desde o dia que eu to posto Mas sei, que antes do acabo, desde o dia que eu to posto E aí